Qual será que vai ganhar? O carrinho de flexão ou o carrinho de controle remoto? Qual carrinho será que vai ganhar? Eu vou andar agora mesmo com a Ferrari. Será que o drone levanta a Ferrari? Vamos tentar, o drone vai levantar. Hoje estamos aqui com mais um brinquedo, muito, mas muito legal. Esse brinquedo aqui é uma Ferrari de controle remoto. Eu vou abrir aqui, vou abrir aqui também. Olha só isso, galera. Olha pra isso, olha o tamanho dessa Ferrari de controle remoto. Eu estou muito animado, eu estou com muita vontade de brincar com essa Ferrari. Olha só, aqui tem a escala dela, tem as funções, ela vai pra tudo quanto é lado. Tem luzes, tem até menos luzes, bateria recarregável. E é uma Ferrari grande, olha só, dá duas mãos aqui, grande pra caramba. E realmente é uma Ferrari vermelha. Quando eu fui comprar, tinha outras Ferraris, mas eu preferi comprar a vermelha, né? Porque vermelha é vermelha. Tem uma fita aqui, eu vou tirar essa fita aqui com calma. Vamos tirar essa fita e vamos abrir. Sério, eu estou com muita vontade de brincar com essa Super Ferrari. Vamos tirar ela aqui, galera. Vamos tirar, como é que tira? Como é que tira? Ih, não está abrindo, como é que tira? Tem mais uma fita aqui, vamos tirar também. Vamos então tirar essa Ferrari da caixa, galera. Olha pra isso, olha que legal, caramba. Que brinquedo da hora. Nossa senhora, muito bonita, hein? Muito bonita essa Ferrari. Sai, 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 sai da caixa. Sai e saiu. Vou deixar a caixa aqui. Olha pra isso, galera. Olha que coisa linda essa Ferrari. Maravilhosa. Eu estou muito animado pra brincar com ela. Vou começar tirando o controle daqui. O controle é pequeno, né? Poderia ser um controle maior, mas... Muito legal. Tem que botar pilha aqui, né? Vou ter que comprar pilha e colocar aqui. Como é que abre? Ah, tem um parafuso. Vou ter que tirar um parafuso depois. Então, vou deixar o controle aqui. Olha o tamanho da antena. Nossa, olha o tamanho dessa antena aqui. É uma antena gigantesca. Deixa a antena aqui. E vamos tirar. Tem que tirar. O que é isso? Olha só que louco isso aqui. É negócio de rosquear aqui. Vamos tirar aqui. Vamos tirando, vamos tirando, vamos tirando. Como tira isso? Como é que funciona? Eu não estou entendendo. Como é que tira, galera? Eu não sei tirar isso aqui, não. Eu acho que é assim, hein? Acho que é do jeito que eu estava fazendo. É assim mesmo? Espero que esteja. Eu não sei como é que faço pra tirar esse brinquedo daqui. Não é assim. Aqui é assim. Como é que faço pra tirar? Consegui tirar a Ferrari. Olha só que da hora, galera. Olha só pra isso. Que carro sensacional. Daqui a pouco nós vamos dirigir. Daqui a pouco eu já vou ligar ela. Já vou colocar as pilhas. Eu vou ligar ela e nós vamos sair dirigindo pela casa. Essa super Ferrari de controle remoto. O pneu aqui vira. O pneu é de borracha. É muito bonito. Tem que deixar reta essa antena, né? Essa antena está torta, hein? Está um pouco torta. O que também veio junto? Veio junto também aqui a pilha. Tem uns outros negócios aqui. Vamos ver que negócio que tem aqui. Tem a antena do controle. É isso? É a antena do controle. Vamos colocar... Opa! Peraí, eu estou tremendo aqui. Agora sim, ó. Colocar a antena do controle. Como é que coloca? Depois eu coloco, vai. Isso aqui não é importante. Depois eu coloco o que mais tem aqui. Temos também a bateria do carrinho, né? São três pilhas aqui que é a bateria do carrinho. O carregador do carrinho também. Está tudo aqui. E agora eu tenho que abrir esse negócio para poder colocar as pilhas e colocar também as pilhas aqui no controle. E vamos brincar com esse super brinquedo. E lembrando, se você não está inscrito no canal ainda, se inscreve agora mesmo. Não depois. Se inscreve no canal agora mesmo. E dá seu gostei aqui no vídeo. Já coloquei as pilhas. Agora vamos fechar, galera. Vai chegar o momento agora de nós andar com essa Ferrari por dentro de casa. E eu talvez vá fazer aqui no canal alguns vídeos de racha utilizando essa Ferrari e outro brinquedo de controle remoto. Então, para você ver esses vídeos, você precisa se inscrever aqui no canal. Vamos deixar essa antena um pouco mais aqui para cima. Olha só. Está tudo certo. E o controle está aqui. Já coloquei a pilha também no controle. Está aí a pilha no controle. Agora chegou o momento. Vamos ver se está funcionando. Olha aí. Está funcionando. Está funcionando. A luz está ligando. Você acelera para frente. Ele liga a luz. Para trás ele não liga a luz. Tem luz aqui atrás? Não. Para trás ele não tem luz. E olha só que Ferrari bonita, galera. Olha só. Escapamento duplo aqui. Negócio muito bonito. Essa placa aqui não é brasileira. Aqui é vidro. Aqui é vidro. No caso, acrílico. Olha só. Muito bonito. Só faltou o logo da Ferrari aqui. Mas muito bonito. Olha a roda da Ferrari. Olha que carro da hora. Olha por dentro. Dá uma olhada por dentro. Muito bonito por dentro também. Tudo funciona. Tudo muito da hora. Tudo muito top. E vamos agora brincar. Eu só vou dar uma testada aqui. Eu vou botar no chão daqui a pouco. Só vou testar para ver se está funcionando. Está funcionando. Porém, ela não está muito ligeira. Porque essa pilha que veio junto não está carregada, né? Tem um carregador aqui para nós estar carregando. Então, no próximo vídeo eu vou carregar ela para a gente poder andar com ela em uma velocidade muito mais rápida. Mas vamos agora brincar com ela. Eu tenho aqui também um outro carrinho. Esse aqui não é de controle remoto, galera. Esse aqui é um carrinho um pouquinho mais simples, mas também é muito, mas muito legal. Ele é de flexão. Então, eu vou fazer uma pequena corrida. Hoje vai ter uma pequena corrida entre esse carrinho e a nossa incrível Ferrari. A nossa incrível Ferrari está parada aqui. Essa antena está torta, hein? Tem que levar no mecânico, hein? Tem que levar no mecânico para arrumar essa antena. Essa antena está meia torta. E esse aqui é um carrinho de flexão, ó. Ele anda sozinho também. Então, daqui a pouco eu vou fazer uma corrida. Mas primeiro, vamos só empurrar esse carrinho aqui. Deixa eu dar uma flexão nele. Olha só. Está tirando, ó. Tá, vou empurrar. Qual será que vai ganhar? O carrinho de flexão ou o carrinho de controle remoto? Qual carrinho será que vai ganhar? Eu vou andar agora mesmo com a Ferrari. A Ferrari é bem maior, vocês podem ver. E Ferrari é Ferrari, né, galera? Mas eu não sei qual que vai ganhar. Primeiro, então, vamos dar um rolê com a Ferrari. Estou aqui com controle. Vamos lá. Um, dois, três e foi, ó. Ferrari... Ih, estragou. Olha aí, a Ferrari não está andando, galera. O que aconteceu? A Ferrari não está andando, hein? A Ferrari não está andando. Por algum motivo, a Ferrari... Ó, está andando, está andando. Vai. Ih, o que houve, galera? Olha lá, a Ferrari não está andando. Aqui ela anda. Vai, então. Ih, caraca, o que deu com a nossa Ferrari? Será que estragou? Estragou a nossa Ferrari, galera. Eu não acredito nisso. Eu não acredito. Olha só. Aqui está andando. Vai, então. Aí não anda. O que é isso, cara? A Ferrari não está andando, galera. E ela está com velocidade, ó. Está com velocidade, vai, então. Olha o barulho, olha o barulho. Aqui está andando. Você larga no chão. A Ferrari não anda. O que houve, gente? Vai, vai. Está indo. Nossa, parece que carro bem lento. Parece uma tartaruga. Parece uma tartaruga. O que é isso, cara? O negócio não anda. Eu estou dirigindo. Eu estou tentando. É sério. Eu estou tentando, galera. É sério. Eu estou tentando. A Ferrari não anda. A Ferrari está parecendo uma tartaruga. Olha aí. A Ferrari parece uma tartaruga. Não vai. Não vai. Não vai de jeito nenhum. Parece uma tartaruga. Já que a nossa Ferrari não está andando, galera. A nossa Ferrari está estragada. Alguma coisa aconteceu com essa Ferrari. Então, o que eu fiz? Eu peguei o drone. Peguei esse drone aqui muito louco, muito da hora. E eu vou levantar a Ferrari. Já que a Ferrari não anda. A nossa Ferrari realmente tem algum problema. Sério. Vocês viram que ela está sem força. Eu não sei o que está acontecendo nela. Eu não sei se o produto veio com defeito. Eu não sei o que aconteceu. Mas já que ela não está andando, eu vou utilizar o drone. Vamos andar com o drone. Vamos ligar o drone. Acabei de ligar ele. Eu vou ligar o drone. Olha só. Será que o drone levanta a Ferrari? Vamos tentar. O drone vai levantar. Opa. Vai para cá, drone. Vai para cá. Calma, drone. Subindo. 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 Vai levantar a Ferrari ou não vai levantar a Ferrari? Será que o drone levanta? Opa. Vai, drone. Ih, o drone está acabando a bateria também, hein? O drone não está nem puxando a Ferrari. Vamos, drone. O drone acabou a bateria, galera. Eu não acredito. O drone acabou a bateria do drone. E será que o drone iria ou não iria levantar a Ferrari? Acabou a bateria mesmo? Acabou a bateria. Olha aí. Acabou a bateria do nosso drone. Infelizmente foi a bateria do drone. E ele não conseguiu levantar a Ferrari. Ele não conseguiu levantar a Ferrari. Ele deu uma subida, ele fez muita força e não conseguiu erguer a Ferrari. Eu vou tentar mais uma vez. Esse ele tem mais um pouquinho de carga. Vamos ver se agora ele vai. Ele está piscando. Ele está piscando demais. Está piscando demais. Ele não vai conseguir levantar. Vamos ver se ele liga. Ele nem liga mais. Ele está piscando muito. Esse aqui quando começa a piscar assim é porque terminou a bateria. Então em breve eu vou ver o que tem de problema nessa Ferrari. Essa Ferrari é muito bonita. É uma Ferrari muito da hora. Mas ela tem algum problema. E é sério, galera. Eu não sei qual é o problema dessa Ferrari. Eu queria tanto ter um carrinho de controle remoto. Eu comprei um carrinho de controle remoto e ele está quebrado. E eu quero que você assista esse vídeo que está aparecendo aqui na tela. Esse vídeo é um vídeo muito da hora com outro carrinho de controle remoto. Muito, mas muito legal. Sério mesmo. Eu quero muito que você assista esse outro vídeo que está aparecendo aqui na tela. O link dele está aqui na descrição. E agora eu vou cortar isso aqui. Eu vou cortar esse negócio porque a nossa Ferrari é muito legal. Mas infelizmente ela não anda. O que aconteceu com você, Ferrari? Qual o seu problema? Conte para mim o que houve. Olha só que Ferrari linda. Que Ferrari maravilhosa. Que linda. Olha só. Muito bonito, galera. Muito bonito mesmo. Eu vou ver o que aconteceu. Mas ela está meio estragada. Realmente é uma Ferrari que parece uma tartaruga. É uma Ferrari tartaruga. A incrível Ferrari vermelha que se parece com uma tartaruga. O que é isso? Mas então é isso aí. Se você curtiu, dá só gostei do vídeo. Se inscreve no canal e eu vou ver o que aconteceu com esse brinquedo. Realmente eu não sei. Talvez seja um brinquedo que veio de fábrica quebrado. Sério mesmo. Pode ser que veio de fábrica quebrado esse brinquedo. Então eu vou ver o que aconteceu. E eu prometo trazer um próximo vídeo aí solucionando esse problema. Então é isso. Muito, muito obrigado por assistir. E tchau. E tchau.